Eu vou estar usando o aparelho aqui, o Lúcio, você espera aí, tá? O Lúcio tá aqui ao lado, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui o aparelho, eu vou estar desligando essa outra lanterna aqui forte, certo? Pra mim poder pegar aqui o K2. Aqui tá o aparelho, ó. Tá vendo, Lúcio? Isso aqui é o aparelho K2. Ah, você já conhece, né, Lúcio? Já usei lá na tua casa. Estou ligando aqui o aparelho, ok, pessoal? Tá? O Lúcio está aqui ao lado, ó. Eu vou me aproximar aqui do local. Espera aí, viu, Lúcio? Deixa eu... Deixa eu vir aqui na frente, aqui, ó. Existe algo aqui próximo a mim? Opa! Olha isso, olha isso, pessoal. Isso, se comunique comigo. Olha isso, cara, que impressionante. Olha aqui, pessoal. Olha isso, ó, que impressionante. Cara! Ô, Lúcio, dá uma olhada aqui, ó. Vem cá. Vem cá, Lúcio. Segue aqui. Vem. Olha o aparelho, pessoal. Olha o aparelho, cara, estralando, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem, eu tenho que abaixar a cabeça aqui. Isso, Lúcio, desculpa aí não ter clareado aí, sem tropeçar. Cara, dá uma olhada aqui no aparelho, Lúcio, ó. Se comunique novamente. Olha isso, olha isso, Lúcio. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Tá brabo mesmo, né? Não tá nem você, cara. Mas tá pra cá, ó. Quer ver, ó? Olha isso, ó. Olha isso, Lúcio. Cara, no vermelho, cara. Ô, minha nossa. Cara, olha isso, Lúcio. Cara, ó, tá desligando aqui o aparelho. Abre, 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 Lúcio. Abre aí, abre aí pra gente. Abre aí. 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 Memória sobrenatural. Abre aí. 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 que esteja no banheiro. Abre aí. 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 Pessoal, o Lúcio agora quase me mata o coração aqui, bicho. Deixa eu, deixa eu, vamos pra cá, vamos pra cá. Não, eu tô aqui tem uns 20 minutos, eu acho. Vem pra cá, Lúcio. Eu falei, ah, o Lúcio não ligou nem nada, tá com o celular. Ai, pessoal, tô aqui com o Lúcio aqui, ó, o Lúcio tá aqui. Fala, Lúcio, fala oi pro pessoal. Oi, galera, tudo jóia? Ô, minha nossa, rapaz do céu. Eu bati, bati na porta, dei a volta na casa. Eu faleci, o Lúcio desmaiou lá dentro. Porque eu chego aqui, eu chamo você daqui, você responde, mesmo com a televisão ligada. Aí eu falei assim, será que o Lúcio desmaiou lá dentro, cara? Eu deixei a porteira aberta lá. Passou um rapaz aqui, eu falei assim, bicho. Ele que falou. Foi ele que te avisou ali? Tem um rapaz lá chamando o Lúcio. É? Pode vir pra cá ser a esposa dele? É. Vem pra cá. Não. Ah, tá com vergonha? Não quer aparecer. Então, eu falei, eu tô esperando o Lúcio ligar, tô com o celular aqui, você não ligou. Então. Tá, mas tá tudo certo. Bom, então vamos lá? Vamos. Então tá jóia, partiu então, Lúcio? É, pode ir junto também, sim. Pode, você quer levar a sua esposa? Se quiser ir. Pode, tem medo, mas vai ter que aparecer na filmagem. Tem medo não, né? Vamos, vamos, vamos pra cima, pessoal. Não vai aparecer não. É? Bom, pessoal, a gente tá indo lá pro lugar, se a esposa dele vai ou não. É isso, tamo indo, beleza? Não é a esposa, é a namorada. Namorada, namorada. Vamos lá. Bom, pessoal, já chegando aqui mais próximo aqui, certo? Junto com o Lúcio. O Lúcio tá aqui ao meu lado, né, Lúcio? É. Fala, galera. Fala. Tô junto. Aliá, que Lúcio. Oi, tamo. Tá legal, Lúcio. Bom, seguinte, pessoal, deixa eu tirar essa luz aqui, senão eu não enxergo nem o vidro aqui. O que acontece, pessoal, a esposa, a namorada dele não quis vir, tá? Tem medo. Tem medo, não quis estar chegando, não. Achou bom ela ficar lá na casa do vizinho. Ficou na casa do vizinho, né, Lúcio? Não, deixou lá na casa do vizinho lá e tá vindo só nós aqui. Ela não fica nem lá na casa do Lúcio sozinha, não tem jeito, não. Né, Lúcio? É, eu tenho medo. Mas eu tenho medo, não tem jeito. Aí vai fazer o quê, né, Lúcio? Como é que vai fazer aqui pra gente? Fica na casa do vizinho aí. E pronto, bora. Bom, nós estamos aqui na estrada, chegando aí, certo? Deu uns pingo de chuva ontem, né, Lúcio? É, uns 4 milímetros, nós já ajudou, né? Já ajudou? Então, mas é, então, até deu uma sentada no pó da estrada aqui, né? É, deu uma sentada na poeira, né? Deu, deu uma sentada no pó da estrada aqui. É pouco, porque tá precisando muita chuva aqui, viu? É. Mas é isso, logo vem uns meses aí de chuva aí, aí até pra mim gravar, pegar essas estradas aqui, sem chance, tá, pessoal? É, é mesmo. Aí não dá, não. Mas é isso. Hoje nós vamos tá descendo lá, né, Lúcio? Nós vamos tá descendo lá na parte onde tem o pé de manga? É, lá no pé de manga, lá. É isso, vamos tá descendo lá no pé de manga. É isso, pessoal. Eu, mais ou menos aqui, já tô lembrando aqui do caminho. Já não preciso tanto do Lúcio tá me dizendo sobre o local aqui, né? Mas, deixa eu ver aqui. É aqui, né, Lúcio? Aqui ou mais um pouco pra frente? Mais um pouquinho só, né? Ah, aqui, depois de ser outro pé de seringueira. Isso, 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 tá certo. Ah, agora já sei. Direto lá. Cara, é a segunda vez que eu estou vindo aqui junto com o Lúcio. Local onde ele trabalha, certo, pessoal? Sem dúvida, um lugar aqui obscuro. Tivemos as manifestações aí, cara. O Lúcio ficou tremendo de medo lá dentro. Certo? É, é uma coisa assim, né? Bom, o que eu posso dizer a vocês, a gente não tem uma explicação sobre esses acontecimentos, né? Desse lado paranormal e sobrenatural aí que existe aqui no trabalho do Lúcio, né? Mas, vamos lá, né, Lúcio? Vamos pegar a estrada aqui agora até o local. É isso. Deixa eu pôr eles aqui pro lado de fora que o pessoal aqui pegar esse pedaço aqui que é muito bacana também. É bom que essa cegueira, né, Lúcio? Mesmo que um chupo ou um chupo, ela escorre em um leite dela, né? É, né? Muita chupo, ela não gosta, porque tem muita água no chupo, é, a gente vai precisar de trabalhar. Sim, claro, né, claro. As duas coisas, né? Mas agora a gente já vai gastar na água mesmo, né? Sim, claro, vai precisar. Ó, mesmo que esse chupo aí jogou aqui, foi pouco, mas ó, o chupo ainda tá seco ainda, vai tá seco o chão, ó, dá uma olhada. Sim, foi pouco, claro. Ó, desligado, porque é secar, né, Lúcio? Agora aqui tem um buraco ali, pessoal, tem um buraco aqui. Desligado. Só o buraco, o carro que quebra. Aqui, né, Lúcio? Aqui, ó, esse pedacinho aqui, né, ó. Não, é ali, aqui, ó. É, rapaz, a gente não decorei tudo não, olha lá, cansado, ó. Acertou. Não, acertou, é bancada o lugar aqui. Não, não gostei. Tá, pessoal, já chegamos aqui na frente do lugar, tá, pessoal? Bom, vamos descer então, Lúcio? Vamos. Deixa eu deixar essa luz acesa aí de cima aqui da Darkside, que fica clareando a gente ali pra eu tá conversando. Ai, minha nossa. Vamos lá, Lúcio. Deixa eu clicar aqui pra poder enxergar aqui a gente aqui, Lúcio. Vem cá. Tá frio, né? Tá, tá frio, tá frio. Tá frio, né? Tá frio. Bom, pessoal, seguinte, estamos aqui novamente em frente aqui ao local, certo? De trabalho do Lúcio, certo? A última vez foi pancada aqui a filmagem aqui. É, aconteceu muita coisa, né? Foi, foi pancada a filmagem aqui no local, certo? Com certeza eu vou estar entrando novamente aqui nesse... Não tem como, Lúcio. Desculpa, mas eu chego aqui, eu tenho um sentimento de querer entrar e não tem jeito. Tá, só que antes disso, pessoal, antes da gente estar entrando aqui, certo? A gente vai estar conhecendo e descendo até esse pé de manga. É, onde que aparece a luz vermelha, né? Onde o Lúcio diz ver essa tal da luz vermelha e espera conseguir, Lúcio. Né? Que Deus quiser. Isso. Né? Bom, é isso, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal. Com mais iluminação aqui agora pra vocês. O Lúcio está aqui ao lado. O Lúcio ficou cismado o seguinte, pessoal. Nós chegamos, ele viu um troço preto ali, ó. Né, Lúcio? À direita, do lado. Do lado de lá, né? É. Bom, Lúcio, vamos lá. Eu não sei onde que é. É o som. É só ser aqui reto. Eu sigo esse raso de trato. Esse aqui, ó. Esse caminho? É, aqui reto. Sabe que o trato já roçou tudo, né? Ficou um pouco diferente também. Sei. Realmente a terra está um pouco úmida assim. Tá. Bem melhor. Lúcio trabalha aqui, pessoal. Tem 10 anos. É reto, Lúcio? Ou pra cá? Pode ser reto aqui. Lúcio trabalha aqui, pessoal? Tem 10 anos. Mais de 25 anos. Ah, mais de 25 anos? É. Eu moro aqui em Parapuã, desde a década de 80, né? Ah. E que eu entrei na seringueira, eu entrei aqui... Opa, escuta, 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 escuta. Peraí, Lúcio, eu escutei algo aqui, hein? Fez barulho? A gente está chegando perto do pé de manga, já está. Ah. A gente está chegando perto do pé de manga. Olha pra você ver aqui. Eu escutei um, vem pra lá. Pra você ver, só ele chega perto do pé de manga, né? A câmera aqui não captou porque a gente estava conversando. Então, deve ser isso, hein? Pode andar um pouco mais aqui na frente, Lúcio? Assim você sai mais aqui na filmagem. E eu também não fico te perguntando qual o caminho. Você já vai na frente? É, eu falo aqui na frente. Eu acho que eu estou vendo já o pé de manga, hein, Lúcio? É, é, é lindo. Ah, não é tão grande, não. Eu achei que era aqueles enormes. Não, ele não se formou porque está no meio da seringueira, né? Entendi. Bom, olha, sempre vem ao chão, hein, Lúcio? Ah, é lindo que esse é. Olha, mas também é um rosto que eu não. É. Ele cresceu reto, né? Hã? Aquele barulho parece que é um galho que caiu, não foi? Parece que caiu um galho. Não, esse galho aqui, ele parece que já está aqui já há um tempo, Lúcio. Porque dá uma olhada nesse mato em cima dele, ó. Está murcho, ó. Ah, é mesmo. Está vendo? Não foi a coisa de agora. E tem... É, final do ano aqui, hein. Que manga que é essa aqui, Lúcio? É manga Borbão, a cara legítima mesmo. É, Borbão? É, Borbão mesmo. Ah, entendi. Olha aí, pessoal, final do ano está cheio de manga aí. Está mesmo, Lúcio. Opa. Rapaz, será que... Olha lá, olha lá. Para cá, Lúcio, ó. É que nem eu falei por quê, que a bola ia sentar às esquerdas, né? Aí depois chegava aqui e ela subia pra cima. O que é esses negócios ralados aqui? O que é isso aqui? Ah, isso aqui também é um pé de seringueira. É que é o pé de seringueira aqui, é onde nós trabalhamos mesmo. Certo. É. Eu estou falando, Lúcio, tem algo próximo da gente aqui, ó. Não, não falo pra você que sobe pra... Ó. Está arrepiando, Lúcio? Está até arrepiando. Tem algo perto da gente aqui, hein? Está descendo de cima pra baixo. Quem é que está aqui próximo da gente? Se comunique nesse momento. Será que você viu algo e eu não vi-los? Porque eu estou vendo só escuro pra lá. Se mexe a cabeça assim, é atrás da árvore, né? Não tem uma luzinha lá? Vamos ver daqui. Vamos ver daqui. Apareça aqui, quem estiver aqui próximo. Existe algum espírito que possa estar entrando em comunicação nesse momento? Ai, ai, ai. Parece que é uma luzinha pra lá. Então, Lúcio, mas... Ah, será que você está vendo aí? Você viu algo aí que eu não vi, cara? É uma luzinha meio atrás da árvore, assim. Bom, pessoal. Não garanto pra vocês que estão conseguindo algo aqui, mas... Vem pra cá, Lúcio. Você quer ir lá pra cima? É. Bom, pessoal... Hã? Você está se sentindo esquisito, Lúcio? Esquisito, é que ele está melhor. Vamos lá pra cima, então. Opa, opa, opa. Olha lá, Lúcio. Olha lá. Olha aquilo. Olha aquilo lá, pessoal. Olha aquilo. Olha aquilo passando lá. Olha aquilo. 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 Então vamos, vamos lá pra cima então, opa, 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 olha lá Lúcio, olha lá, olha aquilo, olha aquilo lá pessoal, olha aquilo, olha aquilo passando lá, olha aquilo, olha aquilo pessoal, olha aquilo, cara, é impressionante, olha aquilo lá Lúcio, olha aquilo cara, minha nossa Lúcio, olha aquilo lá cara, vem cá Lúcio, vem aqui Lúcio, cara do céu, olha aqui Lúcio, dá uma olhada naquilo lá, olha lá pessoal, olha aquilo, cara, eu espero que a câmera esteja pegando pra vocês aí cara, é impressionante, eu falei que tinha uma bola de fogo aqui, olha aquilo lá pessoal, dá uma olhada, olha aquilo lá, olha lá, rapaz, vamos lá Lúcio, Amém. Tchau, tchau, tchau. Lúcio do céu, eu vi aqui, Lúcio. Você viu também, Lúcio? Rapaz, foi impressionante, pessoal. Cara, aparece de novo aqui pra mim, eu peço. Rapaz, o Lúcio tá querendo ir pra lá, pessoal. Deixa eu... Opa, 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 algo tocou em mim aqui. Rapaz, você viu algo aqui próximo de mim aqui, Lúcio? Você escutou o barulho que fez aqui? Mas você chegou a ver algo? Vamos lá pra cima, então, Lúcio. Vamos lá, vamos lá. E tem algo aqui embaixo mesmo. Cara, impressionante que nós vimos aqui, pessoal. Impressionante que nós vimos. Será que aquele barulho foi isso aqui, Lúcio? Não, também não deve ser, né? Você lembra o barulho que nós... Cadê o caminho, esse aqui? Não dá nem pra... Rapaz, minha cabeça tá meio aqui, pessoal. Foi bacana. Pra cá, né? Pra cá? Ah, é aqui, né? A marca do trator. Ah, aqui. Rapaz, cara, Lúcio, eu tô impressionado, cara. O que apareceu ali. Parece ter um cheiro forte, né? Você é louco? Cara, que da hora fazer esse relato pra vocês. Hã? É pra cá, Lúcio? É pra cá, Lúcio. Aqui? Ah, é verdade. Olha lá a casa lá em cima, lá. É a casa lá, Lúcio. Uma sensação esquisita, né? Na verdade, eu tô muito feliz de ter conseguido relatar isso, cara. É a bola que eu falei onde você pode acontecer, né? Tomar cuidado num cair aqui, hein, Lúcio? Você tá aí sem lanterna aí, ó. Pode ir, Lúcio. É. Vem aqui pra frente, aqui, ó. Olha aí, pessoal, se aproximando agora aqui do local, ó. É uma ilusão, se da gente entrar. Eu quero que você fique aqui, ó. Porque a última vez você... Não foi muito bom pra você, hein? Espera aqui, tá? Tá? Você é louco? Foi impressionante. Sem dúvida. Mas a gente vai cair pra dentro aqui agora. Só que antes eu vou pegar o aparelho aqui, ó. Antes de entrar, vou pegar o K2 e tentar uma comunicação aqui antes da gente tá caindo pra dentro, com certeza. Você é louco? Eu vou tá usando o aparelho aqui. O Lúcio, você espera, tá? O Lúcio tá aqui ao lado, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui o aparelho. Eu vou tá desligando essa outra montanha aqui forte. Certo? Pra eu poder pegar aqui o K2. Aqui tá o aparelho. Tá vendo, Lúcio? Aqui é o aparelho do K2. Ah, você já conhece, né, Lúcio? Já usei lá na tua casa. Estou ligando aqui o aparelho, ok, pessoal? Tá? O Lúcio está aqui ao lado, ó. Eu vou me aproximar aqui do local. O Lúcio está aqui do local. O Lúcio está aqui do local. O Lúcio está aqui do local. está estralando olha aqui olha aqui olha aí só para vocês verem eu tenho que abaixar a cabeça aqui isso desculpa não ter clareado aí se não tropeçar cara dá uma olhada aqui no aparelho só se comunique novamente olha isso olha isso dá uma olhada olha aqui ó e não tá nem você cara mas tá para cá aqui ó olha isso olha olha isso lúcio cara no vermelho cara olha isso lúcio cara ó tá desligando aqui o aparelho abre 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 aí para gente abre 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 aqui ó abelos pode abrir a rua nossa e aí eu quero entrar não hã? eu não quero entrar não, abre o chefe, abre o chefe Vai, vai, Lúcio, eu tô contigo aqui. Bom, pessoal, eu tô deixando o Lúcio entrar aí porque vai ter um contato maior com certeza, pessoal. Ah, cara do céu, olha isso, mano. Então, vamos, Lúcio, abre essa porta aí, cara. O jeito que o aparelho mostrou ali, cara, é impressionante. Não tô querendo entrar aqui não, bicho. Vai, vai, Lúcio, eu tô contigo aqui. Bom, pessoal, eu tô deixando o Lúcio entrar aí porque vai ter um contato maior com certeza, bicho. Hã? Calma, cara do céu, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, cara, é impressionante. Calma, Lúcio, calma, a gente vai ter um contato maior porque algo é em você que tá sendo atacado aqui no local, certo? Minha moça, olha isso, olha isso. Tô com medo, Lúcio, vamos embora daqui, Lúcio. Calma, calma, Lúcio, calma. Senta, senta, Lúcio. Eu tô com frio. Cara, realmente, pessoal, tá muito frio. Cara, tá muito frio, pessoal. Cara, tá um frio corte aqui, vocês não têm noção. Calma, Lúcio, calma. Cara, eu vou falar pra vocês, cara, tá muito frio aqui. Tá muito frio mesmo. Tá muito frio? Calma, Lúcio. Pessoal, tá muito frio, cara. Tá um frio muito forte que veio aqui. Assim que ele abriu essa porta, ele entrou, cara, veio um frio muito forte. Calma, Lúcio, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar. Opa! Olha isso! Minha nossa! Calma, Lúcio, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar. Calma, Lúcio, eu vou entrar aqui. Cara, vocês viram o que aconteceu aqui? Vocês viram o que aconteceu aqui, cara? Que impressionante. Foi impressionante, pessoal. Ai, minha nossa. Rapaz! Escuta, 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 escuta. Calma do céu! Olha isso! Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cê é louco? Minha nossa! Olha o rosto tremendo, pessoal. Cara, é impressionante. É que... Quem é que está aqui? Opa! Minha nossa! Cara, não é isso? Cara do céu! Eu estou finalizando o vídeo com o Lúcio aqui, ok, pessoal? Cara, é impressionante, cara. Cê é louco? Cara do céu! Olha isso? Caramba, é isso? Minha nossa! Olha aqui, pessoal. Cê é louco? Eu estou finalizando o vídeo aqui, cara. Por consideração, o Lúcio aqui... O Lúcio não está legal. O Lúcio não está legal. Ele está muito frio mesmo, pessoal. Tá? Cara, cê é louco. Para mim, deu também. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Vambora, Lúcio. Vamo, 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 vamo. Cê é louco? Vambora. Dá a chave aí que eu vou fechar o lugar aqui, Lúcio. Dá a chave que eu vou fechar. Vambora. Vai lá pro carro. Cê consegue... Não, espera aqui, senão você vai no escuro. Vambora. 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 Você é louco? Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui? Não precisava nem da chave, porque a cabeça tá mil. Tá feito. Você é louco? Olha o jeito do Lúcio, cara. Minha nossa. Bora, Lúcio. Tua chave. Tua chave. Você é louco. Peço que nada nos acompanhe. Tua chave. 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 O que é isso? 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 O que é isso?